E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite agora aqui, bem rapidinho, essa documentação do nosso projeto, tá? A nossa casinha aqui galera, começando da vida, tá? Então, a gente tá deixando essa casa gabaritado, né? E no nível, tudo certinho já, pra poder começar a trabalhar, tá galera? Isso aqui ó. Vai se inscrevendo no canal galera, enquanto eu vou falando, tá bom? Então aqui ó. Aqui galera, é a nossa... Aqui é o ponto final da casa com... O beral da água, tá? Então tem 3 metros até do barranco aqui ó. Aí do barranco pra lá, tem mais 2 metros, então dá 5 metros mais ou menos, tá galera? Se eu não me engano, dá 3 metros, então aí dá 6 metros aí, da cerca, né? Isso aí galera. O quadrado feito, tá? Mandar pra minha esposa também, porque ela não viu, ela não pôde vir. Pra acompanhar o início, né galera? Então, eu gosto de documentar. E aqui é o nosso projetinho aí, da nossa casa. Aqui galera, fica os quartos, um banheiro, dois quartos, um quarto, né? Aqui vai ficar uma porta, lá vai ficar uma porta de frente aqui, né? Pro... Pro... Um terreninho, né? E depois estacionamento, tá bom? Que bacana, né galera? Aqui vai ser o meu quarto, o quarto do casal. Vai ficar a porta pra esse lado aqui, certo? Bem legal, né galera? Então se inscreva no canal, né? Fique com Deus. É um vídeo muito rápido. E acompanha, porque essa obra eu vou estar sempre documentando ela. Abraço.